Como é que você se posiciona a isso? Olha, primeiro, assim, a gente tem que pedir todo dia sabedoria, serenidade a Deus. Às vezes a gente coloca no calendário, na nossa agenda, e nem sempre é como nós queremos. A gente, às vezes, faz previsão de alguma coisa, e não somos nós que temos esse dom exatamente de fazer previsão das coisas. Então, sempre com, eu falei, serenidade, pedir sabedoria a Deus, e iniciar também agradecendo ao povo de Campina por todo o carinho, por toda a sinalização de apoio, de apreço. Eu nunca vou pagar esse amor, esse carinho por Campina Grande, é uma cidade que eu amo de verdade. Após o processo eleitoral, eu passei por algumas dificuldades, inclusive na família, perdendo uma irmã, logo ali após o processo eleitoral de 2022. Nessa sequência também, outros problemas graves de saúde dentro da minha própria família, dentro do seio da família. E, às vezes, você tem que fazer opção por valores, por reflexão da vida. E, em função de tudo isso, claro, como todos sabem, eu fui, claro, demandado pela própria cidade, em função de uma candidatura, mas eu acho que não é só a obsessão por poder, por você ter cargo público, é por servir, e eu posso ajudar, modesta parte, e a gente está tentando aí construir alguns projetos importantes para a cidade, na própria área de oncologia, com destinação de recursos para o hospital universitário, para a FAP de Campina Grande, acolher as pessoas que mais precisam na hora da dor e da dificuldade. Foi um desses sentimentos que me motivou a seguir essa linha, a ajudar bastante, porque passei por isso dentro da minha casa, inclusive, repito, perdendo uma irmã. Logo após o processo eleitoral, estava dentro da minha casa. E você faz reflexão sobre todos os aspectos da vida, né? Ora, eu estou com o mandato de deputado federal, que se estenda até o ano de 2026, onde a gente pode ajudar, como eu falei muito, Campina Grande, com destinação de recursos, como eu fiz, para a Prefeitura, para a Faculdade de Medicina, para o hospital universitário, para a FAP, para a parte de hemodiálise próprio, é o Hospital Antônio Itagino, para o HELP, como eu falei, na Prefeitura, com ações na área social, de saúde, também de infraestrutura, e assim sucessivamente, como também ajudar outros municípios, que me confiaram também o voto nas eleições de 2022. Então, a reflexão sobre tudo, como eu falei inicialmente, a gente pede desculpas sinceras à cidade, e não estou dando um adeus, estou dando um até logo. A cidade está sempre servindo no que for possível, com o mandato de deputado federal, sem mandato, como o que quer que seja, e agradecer a essa cidade por estar aqui comigo, obrigado de coração. Acho que, como eu falei, queria eu ter o poder de dom de decidir tudo, mas é sempre pedindo sabedoria, discernimento, serenidade, porque, afinal de contas, é uma cidade que sempre me acolheu em todos os momentos. O Podemos vai liberar os candidatos da vereadora, deputado? Olha, a gente tentou construir o Podemos, desde o início, com um movimento bastante eclético, de pessoas que têm vínculo com A, com B, com C, com D, e mesmo numa eventual candidatura minha, ninguém iria tratar candidato de forma a colocar uma canga ou cabresto. Todo mundo tem livre, tem liberdade, a gente vive num país democrático. Então, cada um vai poder se posicionar, como achar que deve se posicionar, mesmo se fosse uma eventual candidatura minha. Eu não ia estar impondo, porque liderança não se impõe, se conquista. Então, nesse aspecto, todos os candidatos do Podemos têm toda essa liberdade para pensar, para refletir, para se conduzir, para decidir. O que o senhor vai apoiar a eleição de Grão-Pré-Lima? Nós vamos estar agora fazendo a convenção. É uma outra etapa que vai ocorrer na parte da tarde, onde, de toda forma, a União Brasil vai estar fazendo sua convenção. Então, aqui a gente vai cuidar exclusivamente dessa questão de homologação de candidaturas de vereador e de vereadora. Eu faço um apelo à cidade, quem puder ajudar os nossos candidatos, a vereador e a vereadora, fica a nossa gratidão. A gente precisa de uma bancada que, de certa forma, qualitativamente faça a diferença nos debates importantes no Poder Legislativo Municipal. Então, há uma tendência de apoio à candidatura da União Brasil na parte da majoritária. E, como eu falei, os vereadores, havendo essa decisão que será na parte da tarde, terão liberdade de expressão. Saiu de calvície do Bruno, dessa tarde? A gente não está tentando fazer esse tipo de definição com algum tipo de eventual condicionamento. Tudo que a gente vai fazer em termos de reflexão é ser definida em prol de União, buscando também corrigir algumas questões que a gente julga que tiveram algumas dificuldades. A gente sabe que nem tudo são flores, mas, às vezes, em função de algumas questões que são mais importantes, que talvez de uma unidade de mais de quatro décadas, a gente pode refletir sobre o tema, também reposicionando algumas coisas que a gente considera que são importantes, relacionadas a alguns valores e algumas questões relativas à própria cidade.